Com suas devidas representações sindicais, é um momento rico que deve se debater porque diz respeito às ações prioritárias dos munícipes. São 27 milhões que se visa a fazer transposição no orçamento municipal, onde já se falava aqui os dois companheiros que me antecediam, a guerrilla, a vereadora Márcia Demiani, o companheiro Valdemir Dias, de que já se tem autorização de fazer remanejamento na ordem de 25%. Em lugar nenhum, em ente político municipal nenhum, me parece que a federação tem uma benevolência tão grande. Geralmente se dá na peça orçamentária a possibilidade de 3% e 5%. Já se tem uma autorização para que o executivo faça, sem precisar da Câmara, na ordem de 25%. Ou seja, no tempo em que se usava cheque, dava-se um cheque branco para a administração, a seu bel prazer, em muitos casos, deliberar sobre o recurso suado do povo de conquista. Não bastasse esses 25% de remanejamento, pede-se agora, no apagar das luzes, 27 milhões, onde de forma desumana, irresponsável, coloca-se para a folha de pagamento. O porquê de muitos de vocês estarem aqui. Sempre sacrifica o dinheiro do trabalhador. Que diga-se de passagem, um município que no ano passado se aprovou 43 novos cargos. O cargo que se ganha menos é na ordem de 4 mil reais. Assessorias especiais. Que município é esse? Que dificuldade financeira é essa? Companheiros, caros colegas e colegas. Em que se criam 43 cargos comissionados, gerando cerca de 4 milhões e 300 mil reais por ano em cima do orçamento municipal. E lá na ponta, como foi dito aqui, você mal, mal vê uma reparação inflacionária. Aumento real nenhum. Isso é desumano, é indecente, é imoral. É uma pena também que mostra cada vez mais a falta de capacidade de planejamento dessa administração que aí está. Que diga-se de passagem também, já encerrando a excelência, que não está tendo poder de investimento. Nós estamos com nossos principais logradores no centro da cidade, cheio de buraco. E o que se tem é de que o município não conta com dinheiro para adquirir a massa asfalta. Está se tapando esses buracos com terra, no terceiro município do estado, isso é vergonhoso. Isso demonstra competência dos quadros da administração municipal. Logicamente, se tem que se analisar, mas de boa parte, onde não tem poder de investimento. Onde se tem uma obra, que é uma cabine que rádio ali no estado, ali em Valdos Dois, há dois anos que não consegue concluir, onde se tem uma avenida que há um ano atrás venceu o prazo de entrega e está no terceiro aditivo. São essas reflexões que têm que ser feitas com a crítica construtiva. E, mais uma vez, eu assumo o compromisso de dizer que a menina que está carinosamente falando é pessoa índica, é pessoa decente, é pessoa que tem vontade de transformar para melhor a cidade, porém também sofre de um processo de misoginia, porque a mulher e as pessoas, a começar dos seus secretários, não a respeita, isso precisa ser mudado, tem que bater na mesa e dar um choque rápido de gestão, não é para agradar partido político nenhum, mas para melhorar a condição de vida das pessoas, principalmente quem mais precisa, precisa desse choque de gestão rapidamente. porque, mesmo sendo oposição, a gente não está em palanca eleitoral, a gente é o bem da cidade e torço para você, a gente ainda menos, que realmente insere em 2024 o segundo mandato de mulher na cidade, mas com toda a excelência do mundo. E, por isso, mais uma vez, a gente se depara com essa situação triste. Eu havia anunciado que votaria contra, mas diante da manobra que foi feita, que está sacrificando a folha de pagamento, não posso deixar de votar, não posso votar contra, tenho que votar a favor por conta do recebimento de vocês. Mas fazer essa reflexão, que de que, infelizmente, até esse momento, o que está aí posto na administração, não por culpa da prefeita, mas por culpa dos seus colaboradores, é um caos. Nós precisamos rever e melhorar e, cada vez mais, de repente, fazendo as audiências públicas necessárias, aperfeiçoar melhor o orçamento público. E, por fim, encerrando, a mesma diretora, também do seu presidente, com um trabalho de muita excelência, de muita seriedade, de muita... no espírito mesmo, republicando pelos temas importantes de conquista. E, aqui, tem vereadores de oposição de situação, mas vereadores e vereadoras comprometidos, sérios, responsáveis pela transformação de vida do povo de conquista. Muito obrigado.